Um homem morreu e outro ficou ferido depois que uma torre de transmissão de rádio caiu em Itanabi. Eles faziam a manutenção do local. O repórter Melissa Alcântara está lá no Hospital de Base de Rio Preto e tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Qual é o estado de saúde desse homem que foi levado para ser atendido no hospital? Bom dia para você. Olá, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Base aqui de Rio Preto, o estado de saúde de Douglas Ferreira é estável, ele está consciente, não passou por cirurgia, está apenas com uma tala no braço direito, mas não tem previsão de alta. E de acordo ali com o corpo de bombeiros, os dois técnicos trabalhavam, Casa Grande, na desmontagem do equipamento, que possuía aí 48 metros de altura. A gente tem, inclusive, algumas fotos, algumas imagens de momentos depois do acidente, eles já haviam retirado 38 metros da torre, quando por motivos ainda a serem esclarecidos pela perícia, ela caiu. O equipamento ficou sobre o tórax de Carlos Alberto de Oliveira, de 54 anos, e de Douglas Ferreira. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados até a Santa Casa de Tanabi. Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu. O diretor da rádio de transmissão da torre, onde Carlos e Douglas trabalhavam, falou com a gente por telefone. Ele disse que o caso é uma fatalidade e lamenta o acidente. Ele também afirmou que os trabalhadores usavam os equipamentos de segurança exigidos. O corpo de Carlos Alberto de Oliveira será enterrado às 5 horas da tarde no cemitério Recanto da Paz, em Aracatuba, Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. Bom dia pra você.